o vídeo novo se iniciando, ó quem voltou aí pai, bora pai, essa barba aí, você viu, tá crescendo né, aí ó, só de boa, só de boa, já cheguei, já tô indo pro cardio já, fazer cardio, fazer cardio uma horinha aí, como é que passou o Natal, Ano Novo, a galera achou que você tava subindo ali, então não, foi porque, foi o que eu falei pra você, eu tive que tirar essa, essas duas semanas, porque minha mãe operou do rindo, tudo certo, graças a Deus, aí estamos de volta agora, dá pra zerar o sonho, o som tá na hora? Ô, bom Nat, cadê o, a tua tua pai, eu sou a mãe, ó, aqui ó, caralho velho, é dela mesmo, eu tenho olho nela ainda, ó, que pesado aí, saca aí pra ver como tá isso feito, vamos aqui fora, vamos ver se evoluiu isso aí, se levou esses dias, não, já, nem sei mal o que que é isso, meu Deus, não vejo como é que vai fazer aqui, E aí, ó, bota aquela caminheta ali, ó, aí ó, outro que dá nada, hein, pra lá, pô Vai emagrecer, hein, mano, vai emagrecer pra caramba, tá pra caramba, tá pra caramba, vai pra lá Aqui tá marcando, meu, ó, o processo final, agora não pode errar Agora é dar o sangue cada vez mais Vai fazer um cardzinho? Vou Chegou agora, foi? Uma horinha, cheguei agora, foi uns 10 minutos, né, Zé? Foi, 10 minutos Às vezes a galera ainda acha que ele tá gordo, mas pega o vídeo de quando ele chegou, você é doido Chegou É outra pessoa, mano, outra pessoa Caralho Eu trouxe o relógio pra você enviar pro ganhador lá do Respeito, tá aqui já Então é isso, galera, vídeo novo se iniciando, tô goro na área, tamo aqui, cheguei na casa, ó, vamos ver o nosso estoque ainda, hein, tem só a bagunça que tá, as motocas, né, e cadê o nosso reloginho? Já manda pro cara, mandou os dados dele, né? Mandei, mandei, peguei Mandou, isso, a respeito, tamo junto, que delícia É nóis, galera Já tá no card? Vamos lá, que os caras já tá no veneno também, aí, ó Enquanto isso, tá subindo a laja aqui, galera, pra bater na casa Tô autorizando pra vocês aí, né Os caras só no frutap aí, pai? Aí sim, hein O frutap tá tendo Vai bater, vão a pena, tá chovendo muito, galera, mas logo menos vai bater a laje Era pra ser telhado, mas a rapaz Eita, pô A rapaziada escolheu fazer laje mesmo É, os caras tá só no frutap aí, pai, o frutap tá tendo Tá fazendo a escada aqui também Aí Logo menos vai ter escadinha aí pra rapaziada Subir, virar uma pipa A pena tá molhando pra caralho Tá isso, só atualizando pra vocês aí, sempre vou tá lá, vai fazendo a laje E é isso Ovinho Ovo com aveia Primeira refeição? Uhum Fez carne já? Já Tem um robozão aqui, hein Tem um robozão aqui Passou o robozão, hein Onde eu tô, galera, tô fazendo um fechamento de tatuagem aí, né Tô fazendo o Enigma do Millenium Assisti Yu-Gi-Oh, pai? Assisti, mano Pesado pra caralho, tem história Perderam, acho que era meio-dia, mano Saíram correndo pra assistir E tinha cartinhas, várias Mago Negro, Rei Caprino Dragão Branco Dragão Branco, é Dragão Deigo e de Olhos Vermelhos Vamos ver como vai ficar esse fechamento aí A cama Doer um pouquinho no pescoço E tô fechando a perna, né, mano Não aguentei fechar ela toda Fez o Enigma do Millenium Tem uns bichinhos do céu aí que tão fechando o fundo E é isso, mano Essas tá tudo a perna direita aqui Foi todos os que o Thiagão que fez aí, ó Deixar o Instagram dele Mano, olha esse trampo aqui, mano Esse trampo aqui você vende, mano A galera quiser fechar o braço Pesado, mano A criação tá pronta aí, mano Caralho, velho Olha isso A cruz na Tatu fica top, mano Aqui eu só colocaria uns ET, mano Tem mais trampo aí? Tem, mano Realizando, Carlos Esse trampo Tá pesado, hein, mano A especialidade sua é preto e branco, né, mano? Sim, mano Realiza em preto e branco Caralho, pesado, mano Toguro que vem e mete as cores Os caras que... Ô, você meteu cor no Toguro lá Os caras que... O Toguro é exclusivo, né, pai? Caralho Não ligo esse, mano Já fez algum trampo assim, mano? Só esperando o pessoal aparecer Tá pronto aí Caralho, não é isso? Opa, borrou Apagou o trampo Caralho, mano Pesado, velho Então tá aí, rapaziada Vou deixar... Olha isso aqui Volta Os rabinhos, cara, é pesado, mano, né? Vou deixar o Instagram WhatsApp aí pra galera Se quiser fechar trampo Tá bom andar a serra É nóis Se o cara quiser pagar também Você vai pra China, né, pai? É lógico, hoje Já fez trampo viajando já, né? Tipo, o cara mora lá em Fortaleza Sim, a galera vem do Rio de Janeiro Tem os caras que tem a moeda, né, mano? Paga tudo e já era É os seus fãs, né, pai? Tem os caras que já fez isso aí Que eu tô sabendo, hein? E é lá de Cabo Frio lá Aí você foi pra lá depois? Sem nada, mano Mas você ia? Se chamar eu vou, pai Aí Tamo junto É nóis Tá fazendo aí, Fabrício? Tá fazendo um frango, né, pai? 180 agora 180 centais 100 carbo 100 carbo 100 carbo, zero carbo, velho Reta finalzinha Essa é a última, né? Tem a última Tem mais É de 5 a 6 Nessa base Ou carne Ou frango Ou ovo Caramba, é daqui a pessoa que você chegou aqui Você já viu os vídeos da... Não, os primeiros da Ibe lá também? É, velho É, que você me chamou Eu vou pôr ali pra galera ver, velho Vou pôr ali, peraí Vou pôr aqui no canal pra galera E aí, pai, tá bem? E aí, pai, beleza? Pegou dengue aí? Pô, eu peguei dengue Tomar um zão, velho Zoado? Foi zoado Eu fui pro hospital, papai Eu fui pro hospital, ó Tomei soro Fiquei uns 40 minutos lá tomando soro Mas hospital público de boa, pai? Postinho ali, né? Ah, fui no postinho ali Pertinho aqui no... Praça 11? Isso, isso Deu bom? Deu bom, agora tô melhorzinho E aí, tá curtindo a casa, pai? Tô, tô achando da hora Pai, eu quero te fazer um pedido, mano Pedido? Isso, quero te fazer um pedido Então, eu tô aqui faz quase uns 4, 5 dias, né? Eu tô gostando muito de ficar aqui na casa Eu queria pedir uma ajuda pra mim pro campeonato, né? Que campeonato você quer subir? Eu quero subir lá no lago, em abril Abril? Abril Qual seria o pedido que você queria fazer? Então, eu queria que você me ajudasse com tudo Com fundamentação, com protocolo Pra mim chegar lá no campeonato Conseguir uma colocação boa Me dar o suporte, né? Aí eu queria permanecer aqui na casa até o campeonato mesmo E... Ver o que vai dar, né? Visitar a casa, mano É, eu vejo que a galera me cobra muito Atleta no canal, atleta na casa Mas na hora de realmente Fiderizar, comentar Assistir, torcer Não existe, né? Então, eu fico sem entender Quando eu trago um atleta De... Que é um puta potencial Moleque, tem 18 anos Saiu nos vídeos Aí a galera fingiu que nem saiu Saiu lá no meio do mercado Um puta 6 minutos de vídeo E a galera só comentava outras coisas, né? Aí eu fico nesse impasse Pô, será que eu encho a casa de atleta? Será que eu encho a casa de pessoas que eu gosto? Será que eu uso o coração? Né? E você é os dois, pai Você é um cara que eu gostei Por isso que você tá aqui E tem o puta shape, mano Eu vou deixar pra galera comentar aí, mano Sim, não Atleta, sim Né? Você vai pedir DGBA, cara? No apelido mesmo é Gnomo Então é Gnomo, mano Então eu vou deixar aí, ó Gnomo sim, Gnomo não Vou deixar o Instagram dele pra vocês apoiarem Então vocês cobram muito aí, mano Atleta, Maromba, aí ó Moleque Só tá doente, perdeu alguns quilos, pai? Ah, deve ter perdido Tava com os 84 Agora eu tô com 79 Caralho Então eu vou deixar pra galera nos comentários aí Fidelizar, né? Realmente Porque não adianta nada, né? Trazer atleta, pai E na hora de vocês fidelizarem Na hora de girar o conteúdo Girar a visualização pra gerar o dinheiro pra apoiar ele Cadê? Não tem, né? Então vou deixar pra galera, pai Dependendo de mim, você tá dentro Vamos ver se a galera apoia Se a galera fideliza Se a galera torce Né? Vamos ver as meninas aí Amanhã tem clipe pra gravar, pai? Amanhã tem o clipe da Daboladão pra gravar Da Daboladão E ele tipo Prega funk Prega funk Sabe a música já? Ele mandou já? Não, não sei Vai ser aonde? Não sei Vou encontrar a condição no tatuapé Aí não sei onde vai ser Acho que é tudo Grava tudo Leva as marmitas, né? Vou levar a marmitinha Vou fazer já Já ganhei minha bolsinha, né? De marmita Então, barato Você não vai não, Jéssica? Não Tá triste? Quero ver o vídeo do Fabrício Gordo aqui, mano Quando era Taco Já viu o vídeo do Fabrício Gordo? Você encontrou? Não É Na feira Deixa eu botar aqui pra galera, velho Põe aqui, Fabrício Sabe pôr o título? Tô, pai Qual a chance Você vai salvar a carreira do Fabrício? Todas, pai Salvou ou não salvou? Salvou Tava quase morrendo com 150 quilos, velho Ah, eu comparei hoje lá no store, velho Nem que eu me mate em GH, velho Eu nunca mais quero voltar a ser igual eu era, não Você é louco, mano Chegou pro Will e falou assim, mano Nem que eu me mato dos amigos Porque eu treino, dieta a vida inteira Conhecemos o Fabrício na feira, nós chamamos o Fabrício na feira, nós chamamos... Hoje tem Você viu o pessoal? Tá todo mundo lá Tá na mão Olha como você era Olha a foto de capa Põe aí, velho Nossa, oito meses atrás Oito meses atrás Ui, amor Olha isso, velho Olha, né Põe aí, fica de lado Fica de lado Tinha ali no pescoço, velho E o que que fez te tirar a depressão e falar alta? Não, não, deixa Olha lá Olha lá Deixa aí, pausa Nossa, Deus Mas você envelheceu um pouco, hein, velho Você acha? Achei, mano Olha pra cá, pra tela Aí, ó Olha isso, velho Caraca, mano O cara falar que não teve evolução é um hater de merda Foi de 150 pra 100 quilos, né? 50 quilos pro saco, velho Oscilando, né? Tá entre 99 e 100 99 e 100 Mudou tudo, né? Oi? Nada, agora a sua missão salvou Então tem tempo, pô Tem Não, tem até dia 31 Dia 31 de janeiro, hein? Então, tem tempo pra caramba, hein? Agora fazer o trânsito lá, né? De finalização E vamos ver no que vai dar isso aí, mano Apresentando Caraca, põe que eu quero dar uma risada, pô Esse vídeo ficou engraçado Olha lá, pô A oportunidade que ele dava pras pessoas, sabe? Olha lá Olha lá, sai de lá Quem pediu pra tirar foto? Você, mano? Caraca, você tá um gordão, pô Nossa Nunca mais vai voltar nessa fase? Não, velho Nem que eu me mate em GH Nossa, você é louco, mano Olha o trabalho, velho Você é louco O pior de tudo é Nossa, o casmina fazia comigo Saiu, meu? 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 Caralho, Fabrício Olha isso Então é isso, galera Fabrício tá aí Evolução Falar que não tem maromba na casa Que não tem evolução na casa maromba Foda, velho Mas eu até entendo, mano Falar do que tá acontecendo é fácil Realmente difícil Realmente difícil É difícil é fazer isso aqui, ó E tá botando Tá botando laje, velho Tá botando laje Acho que amanhã tem churrascada aí na quebrada Então é isso Te delizam no like Vou finalizar o vídeo agora Vou postar pra vocês Fui destatular de hoje Duas horas de trânsito Mas já vou editar e postar